Um homem determinado Que não tem lá muita ideia do que está fazendo Entra no mundo mágico do cinema É, não é tão mágico assim Em busca de um sonho Tô querendo fazer um filme que faça todo mundo rir Fábio Rabin em Longa-metragem Não é uma série Estreia dia 23 de março Tchau